Uva, Benefícios, Propriedades e Efeitos Colaterais Uva, Benefícios, Propriedades e Efeitos Colaterais A uva possui centenas de benefícios para a saúde. Além disso, as propriedades encontradas na uva também são de grande eficácia para combater e prevenir diversas doenças que podem ocorrer no corpo. A uva ainda contém vitamina A, vitamina K, vitamina C, vitamina B6, além dos minerais cálcio, ferro, magnésio, potássio, fósforo e sódio. A grande quantidade de vitaminas é presente na uva, também impulsiona o sistema imunológico de uma maneira incrível. Benefícios da uva para fortalecer os ossos A uva possui uma fonte maravilhosa de micronutrientes como ferro, cobre e manganês, todos os quais são essenciais na formação e força dos ossos. Além disso, acrescentando à uva sua dieta regularmente, você poderá prevenir o aparecimento precoce da osteoporose. Benefícios da uva para tratar a asma Devido ao seu alto teor terapêutico bem conhecido, a uva pode ser utilizada para curar a asma. O poder hidratante da uva também aumenta a umidade nos pulmões e reduz os problemas causados pela falta de ar. Benefícios da uva para prevenir doenças cardíacas A uva aumenta os níveis de óxido nítrico no sangue, o que ajuda a evitar os coágulos sanguíneos. Portanto, a uva é uma maneira eficaz de reduzir as chances de ataques no coração. Benefícios da uva para tratar a constipação A uva é de grande eficácia tanto na prevenção como no combate à constipação. Isso é por conta dos seus minerais quebradores de enzimas que auxiliam no tratamento desta condição. Benefícios da uva para curar a enxaqueca O suco da uva é um importante remédio natural para curar enxaquecas. O suco deve ser bebido no início da manhã, sem misturar água. Ironicamente, o vinho é considerado um causador de enxaqueca, mas o suco da uva e o extrato de semente de uva são considerados uma solução para o problema. Benefícios da uva para diminuir a fadiga Pelo gosto delicioso e por suas vitaminas essenciais para a saúde, a uva é um ótimo remédio natural para diminuir a fadiga. Além disso, a uva também é de grande eficácia para dar saciedade e combater o estresse. Benefícios da uva para aliviar a indigestão A uva desempenha um papel importantíssimo no combate à indigestão. Isso é devido aos seus minerais. O suco da uva também é considerado um dos melhores para tratar esta condição. Benefícios da uva Benefícios da uva para tratar distúrbios do rim A uva, com seu alto teor de água, pode diminuir substancialmente a acidez provocada pelo ácido úrico. Ela também ajuda a eliminar o ácido úrico do sistema, reduzindo assim o estresse e a pressão sobre os rins. Refeitos colaterais da uva À medida que o corpo digere a uva, uma grande quantidade de frutose é liberada. O trato digestivo quebra a frutose, mas uma parte dela permanece não digerida e passa por o intestino. As bactérias no colo começaram a alimentar desses açúcares não digeridos e liberam o gás. Agora, vamos lá. Obrigado.